Sofrendo a criancinha O doutor do hospital não via nada de mal, nem nocente massacrada. O doutor do hospital não via nada de mal, nem nocente massacrada. Talvez houvesse uma esperança de salvar essa criança que tanto estava a sofrer. Tinha que ir para um estrangeiro, mas seus pais sem ter dinheiro nada podiam fazer. Tinha que ir para um estrangeiro, mas seus pais sem ter dinheiro nada podiam fazer. Pedindo de porta em porta, para a criança quase morta, ajuda para a salvação. O povo inteiro ajudou, o dinheiro se arranjou, para pagar a operação. O povo inteiro ajudou, o dinheiro se arranjou, para pagar a operação. Enquanto a mãe rezava, a sua criança dava, afetos e mais carinhos. Mães, que triste esta verdade, para salvar já era tarde, tinha fechado os olhinhos. Chorando a pobrezinha, nos seus braços ela tinha, o fruto do seu amor. O seu colo já há sem vida, sua criança perdida, por culpa desse doutor. O seu colo já há sem vida, sua criança perdida, por culpa desse doutor.